Tem alguma Mariana aí? Tem alguma Mariana? A menininha já... Cadê a Mariana? Tem uma ali no... Cadê a Mariana? Tá aí a Mariana? Tá ali no carrinho de bebê Você vai cansar com a Mariana Chama meu gaieteiro Vamos lá Mariana Eita Chama a gaieteiro Bãozinha lá em cima Bate na palma da mão Nasci lá na cidade e me casei na série Comi a Mariana, moça lá de fora Um dia estranhei dos carinhos dela Disse adeus Mariana que eu lá vou E bora Mariana Ei E é causa de verdade de cantor gostar Saúde a chapa é o grande e mão baixa os pós E eu que estava vendo o caso complicado Eu disse adeus Mariana que eu lá vou Ei Mariana Nem meu golpeio um dia me tirou da cama Selou meu topinho, saiu o campo agora E eu fiquei enganado e saí dizendo Adeus Mariana que eu lá vou E vou Chama a gaieteiro Ela não disse nada Mas ficou cismando Que era dessa vez que eu tarinho fora Agarrou uma soiteira e veio contra mim Eu disse Larga Mariana que eu lá vou Eita Mariana Essa Mariana Eu nasci lá na cidade Me casso, casei na terra Comi a Mariana, moça, sala de fora Um dia estranhei dos carinhos dela Disse adeus Mariana que eu lá vou E bora Eu nasci lá na cidade Me casso, casei na terra Comi a Mariana, moça, sala de fora Um dia estranhei dos carinhos dela Disse adeus Mariana que eu lá vou Adeus, Mariana